Smartwatch, Smartband, Smartbracelet, qual a melhor opção para você, qual você deve escolher ali? Nesse vídeo eu vou falar sobre todos esses acessórios aqui e talvez isso te ajude aí na hora de decidir qual comprar, qual a melhor escolha para você. A UmiDigi inovou com o seu novo lançamento, o UmiDigi A9 Pro. São quatro câmeras, sendo uma macro de 5 megapixels para fazer aquelas fotos bem de perto, uma ultrawide de 16 megapixels para capturar toda a paisagem sem deixar nada de fora do quadro. Uma de profundidade, a câmera principal de 48 megapixels da Sony e frontal de 24 megapixels. Você vai conseguir fazer fotos impressionantes. Ele vem também com um termômetro infravermelho capaz de medir a temperatura corporal. A tela é de 6.3 polegadas Full HD+, com tecnologia de cores vivas, é uma tela gigantesca e com qualidade fantástica. Vem com um processador Helio P60 da MediaTek com oito núcleos de processamento, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Você vai ter a melhor performance sem sombra de dúvidas. E o valor está super baixo por causa dessa promoção que está rolando, mas corre lá que é por tempo limitado. Outra coisa é que você pode ganhar o Midija 9 Pro de graça. Basta participar do sorteio, mas lembre-se de adicionar no carrinho aqui do Aliexpress. Assim, quando ganhar, vai direto para você. Confira os links na descrição do vídeo. Bom, de um tempo para cá, esses acessórios, tanto pulseiras inteligentes ou relógios inteligentes, vem crescido bastante. E com tantas opções, surgem diversas variações. Bracelete, band, que é faixa, né? Ou smartwatch tipo 1 e tem o smartwatch tipo 2. Eu vou explicar para você a diferença entre isso daí também, tá? E de fato, esses acessórios podem te ajudar bastante. Auxiliar em uma atividade física, em um esporte, ciclismo, no seu dia a dia, seja no que for, pode ser muito útil para você. E vale super a pena, além de ser um acessório muito legal, né? E bom, antes de mais nada, antes de tudo isso daqui, como eu estou dizendo desde o começo do vídeo, isso é um acessório. Sendo um acessório, ele está sim relacionado à estética, tá? Eu digo estética por quê? Você vai ter que comprar um que você vai gostar. Você tem que comprar um que combine com você. As variações são tremendas, tem redondo, tem quadrado, retangular, tem tantas opções que você tem que escolher um que você vai gostar. Por isso que é um acessório relacionado à estética, certo? Esse é o primeiro ponto, você tem que comprar um que você ache bonito. Aí vai servir para você, legal, você vai usar, porque é sim um acessório de estética. Segunda coisa, configurações. Lá no final do vídeo eu vou falar de algumas configurações que são muito importantes, independente para que seja, tá? Seja smartwatch, smartband, smartbracelet, seja para o que for, vai precisar, todos precisam ter, na verdade, esses requisitos básicos para ser excelente, para ser bom, para ser funcional em si. Lá no final eu vou colocar alguns tópicos aí que são bem importantes de qualquer smartwatch ou qualquer smart ter. Primeira coisa aqui, smartband ou smartbracelet. Eu não tenho smartband, eu não tenho miband aqui, mas eu tenho esse bracelete aqui. E isso aqui vai ajudar já a simplificar as coisas. Smartband e smartbracelet é exatamente a mesma coisa. Porque o band vem de faixa, então é uma faixa inteligente. Isso daqui é como se fosse uma faixa, cara. É um bracelete inteligente. Então, a diferença entre um e outro, sinceramente, não tem nenhuma. Falando assim de forma estética, não tem. Não tem, cara, é muito parecido. Smartband e bracelet é idêntico. Não tem muito em nada, não muda em nada. Se você pegar aqui, por exemplo, já um smartbracelet e um smartwatch, muda bastante, né? Já tem uma diferença gritante. Agora, outra coisa é fato aí entre todos esses acessórios. Todos têm configurações bem parecidas. Bem parecidas mesmo, exceto o smartwatch tipo 2. Esse fica lá para o final, vai ficar separado aqui, porque ele sim exige um pouquinho mais de explicação. Já esses daqui, cara, são todos bem parecidos. Todos têm sensores para identificar aqui batimento cardíaco. Não é 100%, mas é bem preciso, né? Chega bem perto ali. Tem ali alguns casos, tem opções como o GPS, tem outras variações. Todos eles têm esse leitor de batimento cardíaco, pressão sanguínea. Todas essas coisas básicas, esses sensores aí que é essencial ter em um smartband ou smartbracelet, né? E o smartwatch em si, que também conta aí com essas funções básicas. Bom, então já entendemos que esse daqui e o smartband são bem parecidos, muda ali o formato, né? Nem muda, na verdade, eu acho que são bem parecidos mesmo, tá? Precisa dar a sua opinião aí, mas eu acho que são idênticos. Idênticos. Visualmente, são idênticos. Agora é o seguinte. Smartwatch. Isso é importante. Existem dois tipos de smartwatch. Eu vou chamar de smartwatch comum o tipo 1. Smartwatch tipo 2 é aquele que tem um OS, um sistema. Um sistema que eu me refiro ali, seja então um sistema Android ou iOS. A gente pode pegar então um smartwatch Android, para a gente pegar como exemplo aqui. E a diferença entre um e outro é assim, gritante já, tanto no preço quanto visualmente. Por exemplo, esse daqui é um smartwatch tipo 2. Ele já é bem mais grosso do que um smartwatch comum. Esse tipo 2 e tipo 1 é o que eu estou falando, tá? Não é assim que fala, é smartwatch Android, mas eu vou falar tipo 2 para ficar mais fácil de compreender. Qual a diferença entre eles em si? Além do preço ser muito, cara, é muito diferente mesmo, tá? Ele tem a diferença de que um vai ser igual aqui, smartwatch, smartband, aquelas coisas básicas de sempre. Já o smartwatch tipo 2 ou smartwatch Android, bom, ele já de fato é um celular de pulso, cara. Ele é praticamente um celular de pulso. Porque com ele você tem um sistema rodando, por exemplo, você pode baixar aplicativos. Esse daqui, por exemplo, cara, ele dá para você rodar jogo nele. Ele roda, sei lá, ele roda PUBG Lite aqui nele. Ele roda tudo nele, tá? Porque de fato ele é um celular de pulso. Ele tem um sistema aqui, eu posso abrir aqui a Play Store. E ele tem funções aqui que eu acho desnecessário, que é a câmera, tá? Ele tem uma câmera aqui, eu acho bem desnecessário, mas é uma câmera bem legal. E, enfim, ele já permite que você faça coisas que esses outros mais simples não permitem. Então ele já baixa aplicativos, eu posso responder mensagem por aqui, eu posso ouvir música por ele. Isso não é, isso os outros também tem aqui, tá? Mas eu posso falar, ele tem um microfone de entrada, um assistente de voz, né? Eu posso falar aqui. Ele tem essas opções mais avançadas, mas o essencial aqui para ser um smartwatch tipo 2, ele tem que rodar um sistema, seja o iOS, ou reconhecer o iOS, ou Android, ou emular algum sistema, mas ele precisa fazer isso. Mas é lógico que a diferença de preço entre um smartwatch básico, simples e funcional, tá? É muito bom também, é muito funcional. Para um smartwatch que roda aqui em um sistema operacional, é muito grande. Porque aqui você já precisa ter um processador mais potente, memória RAM, você precisa ter um armazenamento interno. Então isso é muito importante e isso eleva muito o valor. Pode custar aí duas ou três vezes mais caro. Os mais básicos aí, acessíveis, já custam esse valor super elevado. Vale a pena? Depende. Depende do que você quer fazer. Por exemplo, as aplicações são muitas. Eu vou gravar um vídeo com esse smartwatch aqui, que eu controlo a casa por ele. Eu posso controlar a minha casa por ele. Eu posso ligar lâmpadas, desligar, porque eu consigo baixar um aplicativo aqui e controlar essas lâmpadas inteligentes por ele. Então ele tem esse controle maior, entendeu? Eu posso usar ele como de fato um smartphone de pulso. Porque ele é. Eu posso fazer tudo. Eu posso jogar nele. Eu vou deixar o link de todos esses produtos que eu estou falando aqui na descrição, para você dar uma olhadinha aqui, tá? Já aqui, para você dar uma olhadinha no melhor preço também, por onde eu comprei esses daqui. E, cara, eu gosto bastante, embora eu não use tanto. Por que eu não uso tanto? Olha só como é a grossura desse smartwatch. Ele é muito maior que os outros. Ele é um relógio muito grande. E eu, particularmente, não gosto de relógio muito grande. Mas, se você gosta, ele é bem bonito. Bem bonito mesmo, bem funcional. E a tela dele aqui, desse daqui, é 2K. Então é uma tela bem bonita, tá? E, cara, dá para você assistir Netflix nele, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, você já vai para um outro nível relacionado à smartwatch. E essa é a diferença entre smartwatch ali, que é o que realmente tem diferença. O resto são bem parecidos em si, tá? Beleza, Edu, já assisti o vídeo, já sei qual que eu quero. Eu quero aquele ali específico. Beleza, mas qual escolher? Tem muitos modelos, muitas opções. E tem algumas coisas aqui que eu digo que são requisitos essenciais para qualquer um desses acessórios inteligentes aqui. Bom, aí você coloca por nível de prioridade. O mais prioritário de tudo é que tem que ter um GPS independente. Às vezes alguém pede recomendação, pô, qual que você recomenda para mim? Eu falo, ó, pega aqui, por exemplo, ó, o Bucky M20, que eu já fiz um vídeo do Bucky M20. É um smartwatch incrível, sensacional, muito bom, super funcional. Ou então pega esse... Desculpa nas coisas tudo aqui. Ou então pega esse daqui que é muito legal e eu não lembro o nome dele. Beleza, você compra, compra um ou compra outro. E aí, na hora que você sair e correr ali, você, pô, mas ele não está fazendo a marcação aqui. Aí que está importante, você tem que ter um GPS independente. Porque senão ele vai necessitar ali sempre do seu telefone. Você precisa conectar ali via Bluetooth com o seu celular e aí você tem que sair sempre com o relógio e com o celular na mão. E, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Então, junto com um pouquinho mais de grana, porque é sim o mais caro. Esse smartwatch que tem aí acesso ao GPS independente, né? Ele tem um GPS integrado. Ele é mais caro, mas vale muito mais a pena. Porque aí você pode sair, pedalar, correr, fazer o que for. Simplesmente com o próprio relógio, sem precisar ali necessariamente levar o seu celular conectar via Bluetooth. O Bluetooth descarrega muito rápido tanto o celular como o smartwatch em si. Então, não vale a pena. Esse é o primeiro ponto e eu colocaria ele como essencial. Muito importante. Segundo ponto, sensores. Fica ligado nesse quesito sensores. Vê se tem bastante sensores. Se tem os sensores essenciais que você precisa, os que você usa, os que você precisa. Então, vê se tem ali um barômetro, um altímetro. Vê se tem esses sensores, porque é muito importante e pode ajudar bastante. Isso vai variar dependendo do exercício físico, do esporte que você faz ou para que você quer. Eu, por exemplo, uso para o contador de passos, que é pedômetro, padrômetro. Esqueci o nome. Tem metro no final. Tudo que tem metro no final é sensor. E eu acho muito bom. É para isso que eu uso essencialmente. Para ver quanta caloria que eu perdi ali no dia andando. Você precisa dar 8 mil passos por dia, se eu não me engano. É o mínimo ali para você ter uma vida saudável. Então, sempre tento fazer isso. Ando um pouco, porque eu trabalho o dia inteiro sentado aqui na frente do computador. Então, é sempre bom andar um pouco, movimentar o corpo. E aí é bom você contar por aqui. Porque você não vai contar no dedo cada passo que você dá. Então, é para isso que eu uso. Então, para mim pode ser básico assim. Já está excelente. Mas, você vê aí quais você precisa, quais sensores são essenciais para você. Terceiro ponto. Tem que ser a prova d'água. Por que tem que ser a prova d'água? Não faz sentido não ser, primeiramente. Vamos lá. Uma situação que vai acontecer sempre. Você está ali com o seu acessório. Quando você vai lavar a mão? Você usou o banheiro e vai lavar a mão. Vai cair água. Não adianta. Vai cair água. Não adianta. Se ele não tiver o mínimo ali, nem que seja o básico ali, para ele ser resistente à água, tem que ter pelo menos um pouquinho, tá? Porque senão não vai durar muito. Porque não adianta. Está perto do seu pulso, cai água. Não adianta. Então, tem que ter uma prova d'água ali. Não precisa ser super resistente à água, mas pelo menos um pouquinho, né? E também outra coisa importante é a resistência à pancada. Então, vê se ele tem aqui um Gorilla Glass. Vê se ele tem alguma proteção, tá? Para quando você bater, não estragar. Por exemplo, esse aqui meu está tudo riscado, mas não é ele. É a película. Então, eu posso tirar essa película e colocar outra. Outro ponto aqui que eu não vou colocar como relevante. Conectividade própria. Ou seja, ele consegue ali fazer as coisas de forma a não depender do smartphone. A maioria dos que eu tenho aqui, ele depende completamente do smartphone. Para contabilizar a queima calórica, acesso à internet, precisa ser através do dispositivo. Então, você precisa sempre conectar ali tudo via Bluetooth. É chato, é irritante, mas eu não vou colocar aqui como algo essencial. Por quê? Aí a gente já entra no quesito smartwatch tipo 2, né? O smartwatch Android, que aí sim ele vai ter ali todos os acessos de forma separada. Ele não vai depender do seu smartphone. Inclusive, eu posso ouvir música nisso aqui. Eu posso colocar uma música nele, eu posso conectar o Bluetooth, o meu fone Bluetooth nele e ouvir uma música. Já outros, isso não é possível. Então, é complicado, tá? Então, isso eu não colocaria como essencial, porque vai depender de qual desses acessórios você vai escolher aí para você usar no dia a dia. Então, não é necessariamente essencial. Mas se tiver, é bom. Por último e não menos importante, tem que ter uma bateria boa também, né? Então, escolhe uma com bateria boa, escolhe ali com carregamento super rápido, que seja possível. Esse daqui, por exemplo, ele tem um carregamento muito legal. Ele carrega por proximidade, então eu posso aproximar o sensorzinho dele, que ele carrega. Já os outros, não. Então, vê aí também uma forma fácil de carregar e também que dure, né? Pelo menos dure aí, no mínimo, o mínimo, para ser um bom acessório, tem que durar uma semana longe do carregador. O mínimo, tá bom? Esse é o básico, é o mínimo que você vai aceitar, é que ele dure uma semana longe do carregador. Aí já é interessante, tá bom? Pelo menos uma semana longe do carregador. Smartwatch tipo 2, se ficar uma semana longe do carregador, eu já acho muito. Então, desconsidera isso para o tipo 2, tá? Mas, para os demais, tem sim que durar pelo menos uma semana. Senão, não vale a pena. Senão, compra outro, tá bom? Eu vou deixar o link de todos esses que eu falei aqui embaixo, inclusive desse tipo 2 aqui, ó. Que ele está com super desconto, está saindo num preço muito legal e eu gosto muito, cara. É muito legal. Tipo, ele tem câmera fotográfica. A câmera dele é melhor que a câmera do meu celular, por incrível que pareça. É um smartwatch muito bom, cara. Realmente muito bom. Deixar o nome de todos aqui na descrição, junto com os links. Dá uma olhadinha também no vídeo do Bucky M20. Todo mundo ama esse smartwatch. Não é à toa, ele é muito bonito e ele é muito barato. Eu quero um baratinho, Edu. Eu quero um bem barato só para saber como que é. Compra o Bucky M20. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Todas as informações estão aqui também para caso você queira ver ali se ele tem esses requisitos que eu falei. Eu vou deixar todas as informações aqui. Acesse os links para você ter ali os dados mais profundos e mais específicos sobre esses smartwatch, smartband e smartbrasslet. Beleza? Eu espero que com todas essas informações fique mais fácil você decidir aí qual escolher, né? Ou se não, eu só causei mais dúvida na sua cabeça. Nesse caso, desculpa, tá? Mas, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se possível, deixe aqui o seu like. Ajuda muito, muito mesmo. Se você quiser compartilhar esse vídeo com quem tem essa dúvida, fica à vontade. Vai ser de grande ajuda. E se você não deixou o seu like aqui ainda, esse é o momento, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. A gente se vê em um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho